Bom dia irmãos, aqui quem vos fala é Maxwell Rodrigues, artista plástico, grão-mestre da nova ordem de Cristo. Estou com um pequeno problema de dicção por conta da... Passei a sexta-feira, dia 20, dia do maçom, todos os irmãos. Passei das 14 às 22 horas internado, certo? A pessoa foi lá em cima, então desmaiei e machuquei a língua, né? Estou com essa voz assim, esquisita, a língua presa, inchada. Então veja só irmãos, hoje é dia 23 de agosto de 2021, peço assim ao grande arquiteto do universo que ilumina todos. E venho aqui para falar sobre algumas coisas que estão... E podem deixar em desarmonia nosso grupo de Facebook, Whatsapp, Telegram, certo? É o seguinte, existem duas chagas na humanidade, duas chagas. Uma é a política e a outra é a religião. São dois sistemas financeiros que sempre causaram guerras e discórdias. Alguns irmãos andaram postando tanto no Whatsapp, quanto em alguns comentários, coisas relacionadas a políticas e outras a religião. E veja, esses dois sistemas financeiros que já existem há mais de 180 milhões de anos, são arquétipos de controle mental de seres humanos. E aos irmãos que estão estudando a maçonaria, não a maçonaria instituição, mas os ritos, se faz necessário que nos desapeguemos desses arquétipos que só geram confusão, briga, controle mental. O cavaleiro da nova ordem de Cristo tem que lutar ao máximo para ser independente psicologicamente. Ele pode ter a sua tendência política, tem que ter aquela pessoa que ele vai empregar, que ele acha melhor para administrar, que ele vai empregar como acionista da empresa Brasil, ou da Filipinas, ou de Portugal, ou de seja qual for o país que esse vídeo, que o irmão esteja assistindo. Ele, esse irmão que ele, esse partido político que ele vai, ele vai resolver empregar, como acionista, como dono, um dos donos da empresa do seu país, não pode ser dono da mente dele, certo? Então, a gente tem que ter controle sobre a nossa mente, sobre nossas ações, certo? Então, é um dos fatos. A política e a religião mataram Jesus Cristo, Grão-Mestre Jesus Cristo, mataram Osíris, mataram Gandhi, mataram todos os homens de bem e do bem do planeta. Então, vamos ter cuidado com essas duas chagas da humanidade, certo? Gostaria de pedir desculpas aos irmãos, porque, veja, eu estou em um projeto humanitário internacional e houve alguns entraves nele e a gente foi tentar ajudar alguns irmãos, então eu atrasei, porque era para ser entregue ontem, dia 22, as apostilhas 5, e eu não consegui repassar. E ajudando outras pessoas a fazer os seus projetos humanitários, eu só vou poder entregar as apostilhas 5 no dia... de dia 2 ao dia 5 de setembro, certo? Outra coisa, irmãos, é... a todos vocês, eu... os irmãos que estão... que falam a língua francesa, filipino, inglês, será enviado a apostilha 4 e a 5 juntos, certo? É... Essas coisas, são algumas coisas que estão... Gostaria de marcar com todos, com todos vocês, na próxima semana, dia... estamos no dia 23, vamos aí lá para sexta-feira, se der para todos, a gente tem que combinar aqui os grupos, para fazermos uma reunião pelo Zoom, o ponto aplicativo que posso gravar, e eu posso postar aqui no YouTube, certo? Uma conferência para que possamos tirar dúvidas, para que possamos tirar... para que possamos perguntar, ser perguntado, que ninguém aqui sabe tudo, certo? Somos todos os eternos aprendizes, mas o que a minha humilde mente puder explicar a vocês, nós vamos explicar. E eu gostaria muito, muito, muito... gostaríamos também de começarmos a prepararmos a iniciação, outra coisa, eu tenho marcado com três irmãos, para fazermos a iniciação espiritual, e eu não fiz, eu estava, normalmente, culpada, né? Terminou a pressão estourando. Então, esses irmãos, de terça agora a oito, de dia vinte e quatro a oito dias, vamos fazer a iniciação de vocês três. Toda terça-feira, três pessoas iniciadas espiritualmente, na Salém, no espaço, certo? Se a que irei, eu estará acompanhando todos, a partir de hoje, vamos focar nessa parte equântica, da nova ordem de Cristo, certo? Estamos aqui à disposição para qualquer coisa, certo? Gostaria muito que todos os irmãos buscassem a autolapidação, conforme o seu conhecimento, conforme as suas forças psíquicas, certo? E vamos, assim, ajudar o grande arquiteto do universo, por meio da paz e do bem, nessa grande trajetória, né? Temos que ter sempre cuidado, irmãos, somos todos irmãos, filhos de Gador, do grande arquiteto do universo, então temos que nos respeitar como os irmãos, certo? Então, não vamos deixar que políticas externas, religiões externas, que já estão no poder há milhares de anos, possam atrapalhar a egrégora da nova ordem de Cristo, certo? cada um tem opiniões diferentes, tudo que está aqui na Terra é permitido por Deus, certo? tudo que está na Terra é permitido por Deus, e ele sabe de tudo o que está acontecendo, e tudo é necessário para a experiência de cada ser humano, então vamos respeitar a experiência que o outro irmão está tendo, certo? Então, muita paz a todos, muita luz, e estarei sempre aqui, à disposição de qualquer irmão, por e-mail, por WhatsApp, por telefone, mande o seu idioma, e nós responderemos, certo? Muita paz a todos.